Bruno Gissoni e Ana Lavine e a filhinha do casal, foto, reprodução, Instagram, Madalena, filha de Bruno Gissoni e Ana. Lavine, já tem padrinhos e madrinhas definidas, a pequenina terá dois padrinhos e duas madrinhas, como? Explicou o ator em uma nova publicação no Instagram, internet chama ex-BBB Lucas e Ana. Lúcia de Aproveitadores e eles rebatem críticas Felipe Simas, irmão de Bruno, será um deles. E ele foi escolhido pela própria criança que completou um ano de vida na última. Sexta-feira, 25 de maio convenci Ana que Madalena tinha que escolher o próprio padrinho, pois estamos quase no século XXII, já que eu havia escolhido um, nada mais justo que deixar a Madalena escolher o outro, não demorou muito pra ela se decidir, foi a Mora. Primeira vista, ela fica toda dengosa quando vê o Dindo toda-toda, além disso ele já sabia da conexão deles, mas como o irmão mais maduro da família, sabia que o convite tinha que partir de mim, ou dela mesma, no caso, contou o ator. Revelando ainda que a garotinha tem dois casais de padrinhos, Felipe, Adriana, irmã de Ana. Matheus, outro irmão de Bruno, e Tuxa Freire, amiga da família, recentemente, Bruno pegou a todos. De surpresa ao oficializar a união com o Iana, os dois estavam separados desde o nascimento. Da primeira filha, tinha entrevista recente para o Pura Pipol, o intérprete do Uirapuru, da novela. Orgulho e paixão, destacou a cumplicidade no relacionamento com a então ex-namorada, temos uma relação muito... pura e transparente, e isso é difícil das pessoas entenderem quando pensam em um casal. separado, já pensam em briga, raiva e ódio, a gente é o completamento o oposto. Temos um amor em comum em comum, tentamos transformar esse momento da melhor forma possível, siga o TVF Oceano no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.